A CIDADE NO BRASIL O que eu fiz? O que eu fiz? Bora, joelho, joelho Toma seu filho da puta Cadê os outros caras? Eu não sei me dar nada não Senta agora, mas eu não sei me dar nada não Amarra ele, amarra ele, levanta o braço Levanta o braço Arthur, faça uma história aí na casa É você que é o caralho Eu não, é você que dopou Jason Eu não, é você Parceiro seu me disse A gente torturou ele, ele abriu o bico Agora eu quero saber quem pagou você pra dopar Ninguém, ninguém me pagou Foi, só encontrei algo O que você vai fazer comigo? O que eu vou fazer com você? O que você fez com meu irmão? Mandar você pro inferno Você vai contar quem foi? Não fala caralho, começa a abrir o bico Abra o bico Abra o bico Abra o bico, pega o fogo Pega o fogo Pega um fósforo na isqueira que eu quero ver se esse safado não abre a boca dessa porra aí Bora meu irmão Quem pagou você pra você dopar meu irmão? Vou falar não, velho E aí? Vai querer cair isso? Vai cair no fogo Ou vai me dizer? Vai não falar nada não, velho Vai me dizer não? Não Foi Silveira, foi Silveira Silveira? Se mexer você toca fogo nesse safado aí Deixa eu ir comigo Fica aí Arthur Vou sair mais no braio Vamos lá, vamos lá Vamos lá na mata agora Vamos lá, vamos lá Vamos por aqui Braio, segue por aí Vamos lá Tem mais aí, tem mais Parece que tem mais dores Vamos lá Vamos por lá, vamos lá Não é para ir naquela mata ali Volta para por aí Vem lá Vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Não é para ver Para, para, para Solta a arma Solta, solta Vem lá Solta mesmo Que porra de carro E esse aqui, Will, agora... A gente vai levar ele pra ficar lá com outro cara, porque tem outro vagabundo, safado, lá na mala do carro. Eu quero juntar os três. Os três bonitão. Bora, safado. Puxa, eu gosto muito. Segura ele aí. Olha aí. Uma dúvida desgraçada. Vamos. Vamos levar ele. Vamos lá. Acosta aí. Mais um, hein? Pronto, amarre ele aí. Brian, toma conta deles dois e você. Vamos pegar o outro safado, tá lá na mala do carro. Fica aqui com eles. Porra, velho. Onde é que eu tô, Rodolio? Ficou tudo calmo, mano. Onde é que eu tô, meu irmão? Bora, filha. Bora, sai, sai. Olha o chino novo safado aí. Puxa, cadê? Puxa, cadê? Segura aí. Fica aí. Fica apontado pra eles aqui. Vem cá, Brian. É o seguinte. Eu quero que você bota nos quatro cantos. Trouxe os explosivos. Então, armei as bombas aí. Nos quatro cantos dessa porra aqui. Não quero vestígio nenhum. Não vê nada. Não vê nada. Bota as quatro bombas. Vamos lá. Vai lá. Vocês vão morrer. Mudei de ideia. Vocês vão morrer abraçados. Vocês merecem morrer um junto do outro, cara. Que nada, filha da puta. Vocês vão morrer que nada. Morrer tudo... Confidei pelo fogo. Você também vai morrer pra você deixar a minha jeita. É, Vanessa. Você não sabe por que vocês mexeram. Nada a preta é algo esperando por você. Vamos lá. Vamos lá.